Bem-vindos a mais um episódio do Radio Waves e a gente vai falar sobre jornalismo no rádio. Vou contar um pouco da minha experiência, vou fazer uma introdução a um programa que a gente fazia de jornalismo que era sensacional e depois eu vou nos próximos episódios convidar algumas pessoas para contar suas experiências também. Nessa introdução eu preciso contar um pouquinho da minha experiência com jornalismo. Eu trabalhei em rádios de Rio Negrinho, rádios de Curitiba, como DJ aqui em São Bento, também vim no comecinho da 89FM, também sempre atuando como DJ, mas desde essa época de trabalho como DJ no rádio, eu sempre acabei colocando um pé também no jornalismo e eu estou falando de jornal impresso mesmo, trabalhando em jornais semanários, como Jornal à Semana que existiu em Rio Negrinho, Jornal à Evolução, por muito tempo fui redator aqui em São Bento do Jornal à Evolução, também trabalhei como correspondente no Jornal Diário Catarinense. E juntamos essa experiência de jornalismo com radialismo num dado momento, e é aí que surgiu um projeto muito interessante, que envolveu pessoas que trabalhavam como jornalistas, como repórteres de jornal impresso, e migrando para uma experiência no jornal radiofônico, no jornalismo radiofônico. É uma experiência bem bacana que eu quero contar para vocês nessa nova série do Radio Waze. Vamos lá então, o projeto que eu vou contar para vocês é o Rádio Jornal Evolução, é um projeto que surgiu dentro do Jornal Evolução, onde eu trabalhava com a equipe de redação, eu era o redator, tinha alguns repórteres, tinha também o editor, e juntos acabamos iniciando esse projeto de transmitir as notícias que a gente produzia para o Jornal Impresso, que era semanal na época, era um jornal que circulava todas as sextas-feiras, e a gente resolveu transformar esse trabalho que a gente já tinha de captura de notícias, entrevistar pessoas, buscar fatos, levantar informações, num jornal radiofônico. Então o Jornal Evolução, a direção do Jornal Evolução, na época, fechou um contrato com a 89FM para transmitir esse programa que ia ao ar ao meio-dia na 89. Isso é início dos anos 2000, aproximadamente, que esse projeto se efetivou. Na 89FM ele ficou no ar por um ano, e durante esse um ano, a gente teve muitas experiências super interessantes, muita história para contar de resultados que a gente atingia através do jornalismo no rádio. Era uma experiência que envolvia um trabalho muito mais dinâmico do que a gente estava acostumado com o jornal impresso, onde a gente ia com calma preparando todas as notícias, executando as pautas, para ter o jornal pronto lá na quinta-feira, para rodar na gráfica e distribuí-lo na sexta-feira. O Rádio Jornal Evolução era todo dia, e era 45 minutos de notícia no ar todo dia, então a gente tinha só o período da manhã para preparar todas as notícias, para preencher 45 minutos no ar, ao vivo. Claro que muitas matérias que a gente inseria lá eram gravadas, mas boa parte era ao vivo, e a condução do programa era feita também ao vivo. Na equipe do Jornal Evolução, a gente contava com um pessoal enxuto para fazer o trabalho de captura de notícias, mas um pessoal muito ágil, muito profissional, e que teve um desempenho surpreendente no rádio. Eu já tinha experiência de rádio, tentei ajudá-los passando um pouco dessa experiência, dando algumas dicas, mas nem foi preciso muita coisa. O pessoal teve uma desenvoltura no projeto do rádio, assim, muito legal, muito bacana, e o programa rapidamente alcançou um nível de audiência que até nos surpreendeu, por causa da repercussão que havia em relação ao trabalho que fazíamos. Eu trabalhava na condução do programa lá no rádio, eu, como já tinha trabalhado no 89FM, já conheci o equipamento, já conheci a operação do equipamento, já tinha experiência em radialismo, com jornalismo, inclusive, eu já tinha conduzido o programa Jornal de São Bento, na Rádio São Bento, lá em 1992, então eu era o âncora do rádio Jornal Evolução. Trabalhava também na captura de notícias ao longo da manhã, a gente preparava todo o material, e ao meio-dia eu ia para o estúdio da rádio para fazer o programa acontecer. Então tinha lá a abertura gravada, eu entrava ao vivo falando, e vou começar a citar os nomes agora para vocês lembrarem das pessoas envolvidas no projeto. Logo no início, eu chamava os repórteres que ficavam na redação do jornal para participar ao vivo, com chamadas, com informações, então entrava normalmente o repórter Evaldo Semin, falando alguma informação da área policial, informações do tempo, junto também, nesse projeto, não todos assim na mesma época, mas ao longo da execução do rádio Jornal Evolução, havia participações também do Dimas de Freitas, por exemplo, que por muito tempo fazia as notícias policiais, e a participação também da Marília Maciel, muito conhecida como jornalista e depois como radialista no rádio Jornal Evolução. A Marília até algumas vezes acabou conduzindo o programa junto comigo ou no meu lugar, quando eu não podia fazê-lo. A Marília tinha muita experiência e desenvoltura para essa área também de atuar como âncora do programa, já tinha uma experiência que dava certo para esse tipo de trabalho. E o Dimas, o Evaldo, na linha de frente de reportagem, não tinha para ninguém, eles eram muito feras. No começo, claro, tinha um pouquinho de dificuldade, um pouco de insegurança aqui e ali, mas rapidamente esse pessoal pegou o jeito de fazer o trabalho no ar, ao vivo, no jornalismo radiofônico. E foi muito legal o resultado de tudo isso. Como eu disse, o programa tinha uma audiência incrível, era muito bacana, e gerou, claro, muitas histórias para contar. Então, como eu disse, normalmente o programa entrava no ar, o pessoal vinha participando ao vivo, a Marília, o Evaldo, o Dimas de Freitas, o Pedro Esquiba, que era o proprietário do Jornal Evolução, também participava com comentários, a parte editorial, e a gente botava o programa no ar com gravações de entrevistas. Então, ao longo da manhã, ao longo de dias anteriores, a gente ia conversando com pessoas, entrevistando pessoas envolvidas em fatos que estavam acontecendo, e coletando essas informações, a gente editava num estúdio. Claro, a gente teve que montar, dentro da redação da Evolução, um estúdio de gravação para fazer as edições. Depois de um tempo, a gente tinha tudo meio improvisado, mas depois de um tempo foi se profissionalizando, adquirimos um amplificador híbrido para conectar telefone, então a gente conseguia mais agilidade, porque conseguia gravar muitas entrevistas por telefone, e gravar com qualidade para depois, na hora do programa ao vivo, inserir essas informações. E muitas coisas aconteciam ao vivo. Se tinha alguma coisa acontecendo em algum ponto da cidade, a gente transmitia ao vivo. Outra prática que a gente tinha era de monitoramento das ocorrências policiais, acidentes, por exemplo, ou alguma ocorrência policial diversa que acontecia, a gente tinha um esquema com o pessoal dos bombeiros, da polícia, ficava sabendo na hora da ocorrência, e ia atrás até para prestar um serviço de utilidade pública. Por exemplo, acontecia um acidente, a gente imediatamente reportava, entrava num plantão ao vivo, na 89FM, chamado Plantão do Rádio Jornal Evolução, e transmitia ao vivo a informação, avisando os automobilistas, por exemplo, de um determinado ponto da rodovia, ou de alguma rua aqui da região, que estava interrompida por conta de um acidente, e já dava uma prévia das informações disponíveis do ocorrido, e depois, claro, no programa tinha um detalhamento maior dessas informações. Como eu disse, o Rádio Jornal Evolução ficou ao ar, ficou no ar, durante um ano na 89FM. Era um programa comprado pelo Jornal Evolução, havia um contrato, e depois desse um ano, a 89FM não teve mais interesse na renovação do contrato, e o Rádio Jornal Evolução saiu do ar na 89. Alguns dias depois, ele entrou no ar, a direção do Jornal Evolução fechou um contrato com a Rádio São Bento AM, na época, e o Rádio Jornal Evolução entrou no ar lá na Rádio São Bento, e num horário diferente. Lá ele entrava a partir das 18 horas. Era um programa jornalístico de fim de tarde, comentando todos os fatos do dia. E também, quando estava na Rádio São Bento, era muito interessante de fazer. Seguia basicamente a mesma dinâmica do Rádio Jornal Evolução na 89, só que daí lá, o programa era gerado ao vivo a partir do nosso estúdio na redação do Jornal Evolução. Nós ampliamos um pouco o estúdio, colocamos uma mesa de som, e mixávamos o programa ao vivo, transmitido ali do estúdio do Jornal Evolução, para o estúdio da Rádio São Bento, através de uma linha permanente, que era um serviço que você contratava da companhia telefônica na época, para conectar um ponto até o estúdio da emissora de rádio e fazer a transmissão a partir daquele ponto. Conectava o equipamento na linha, e a rádio do outro lado conectava essa linha no sistema deles, na mesa de som deles, e ia para o ar o programa ao vivo, gerado em um outro local. Era esse o procedimento que nós utilizávamos. Mas seguia basicamente a mesma dinâmica. O pessoal na redação participando ao vivo, tinha entrevistas que eram feitas ao vivo na nossa redação, com convidados, entrevistas gravadas, e participações ao vivo via telefone de qualquer ponto da cidade, quando estava ocorrendo algum evento naquele momento em que o programa jornalístico estava no ar. E lá na Rádio São Bento, o programa continuou por muito tempo no ar. Foi um programa que se manteve no ar. Eu fiquei no Jornal Evolução mais um tempo, e depois eu saí para trabalhar em uma outra área, e o programa continuou sendo conduzido pela Marília Maciel, que já tinha experiência de fazer essa parte de condução, de ser âncora do programa, e o projeto continuou por um bom tempo. Não sei precisar exatamente até que ano ficou no ar, mas houve uma continuidade bem interessante desse projeto. E esses profissionais que estavam envolvidos na dinâmica de trabalho, de jornalismo para jornal impresso, e depois no jornalismo radiofônico, teve uma experiência bem interessante, uma experiência bem gratificante para todos. E as pessoas perguntavam, mas vocês, fazendo isso, vocês não estavam matando o jornal? Já antecipando as notícias que iam sair na edição de sexta-feira? Na verdade, uma coisa ajudava a outra. E foi bem interessante, porque tanto o jornal teve uma repercussão maior com esse projeto, quanto, claro, o programa do rádio jornal. Porque ali, no rádio jornal, no jornalismo feito através da rádio, a gente focava as notícias mais factuais, aquelas que eram notícias naquele momento que estavam acontecendo. E o jornal Evolução, como era um semanário, ele funcionava quase como uma revista semanal, quase como uma, claro, guardadas devidas proporções, quase como uma revista Veja, por exemplo, onde as informações são mais trabalhadas, colocadas de formas mais repercutidas, com comentários, com muita opinião, com colunismo, que no rádio jornal não tinha, era um pouco diferente. No rádio jornal era aquela correria de dar notícia em cima do momento e tal, e a informação era mais resumida. Então, o tempo todo, o rádio jornal estava fazendo propaganda para o jornal, e das reportagens especiais que iam aparecer no jornal da edição daquela semana. Então, havia no rádio jornal uma forma de criar uma curiosidade para as pessoas comprarem o jornal na sexta-feira, para ver aquelas reportagens, para ver detalhamentos das notícias e repercussão dos fatos importantes que aconteceram e foram noticiados pelo rádio jornal durante a semana. A gente pensa assim, poxa, produzir 45 minutos de notícia para ficar no ar, 45 minutos falando sem parar, parece meio complicado. Você só tinha parte da manhã para produzir isso, ia para o estúdio da rádio ao meio-dia e tinha que ficar lá 45 minutos no ar falando. Olha, eu vou contar para vocês. Não era raro, às vezes, que eu não conseguia nos 45 minutos colocar todas as notícias que a gente tinha preparado. Todas as gravações, as entrevistas, todo o material que a gente tinha. muitas vezes sobrava de um dia material que era depois aproveitado no dia seguinte. Claro, a gente fazia uma sequência de prioridade de acordo com a validade dos fatos, e o que era mais factual, a gente priorizava, e às vezes uma entrevista com um convidado que não era de um assunto assim tão factual poderia ser utilizada no outro dia sem o menor problema. Então a gente fazia essa jogada de material de um dia para o outro e quase sempre havia uma sobra de material. não conseguia nos 45 minutos botar tudo no ar. Era uma experiência fantástica, e nos próximos episódios, para não me alongar muito neste, eu vou contar mais detalhes. E olha, se você tem curiosidade de saber histórias engraçadas relacionadas ao rádio, histórias, assim, interessantes, fatos curiosos, tem muita coisa desse programa para contar para você. Como tudo era ao vivo e envolvia várias pessoas participando, se imagina, né? Muita coisa aconteceu mesmo que o programa teve uma vivência relativamente curta. Ok, pessoal, obrigado por ter assistido esse episódio. Por favor, curta o nosso canal, assim você vai ajudar muito o nosso projeto. Principalmente se você puder fazer isso no nosso canal no YouTube. Entra lá no YouTube, inscreve-se no canal. Ok? Isso vai dar um apoio muito legal para o nosso projeto. Um grande abraço e até o próximo. Música 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 Obrigado.